Onde que tá a lua, hã? Já vi? Oiê, aê, cedo! Finalmente. Aê, cedo! Oi! Nossa, velho! Maravilhoso, moço! Diz aí, o que que cê te conta da vida? Tá feliz? Aonde? Você? Você? O dano, o dano, o dano! E o croque? E o croque? Como é que anda o coração, Daniel? Como é que anda o coração? E o seu globo? Quem? 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 Celote! Tá apaixonado? O que vocêasmaga? E... Reparem na pessoa mais tosca do mundo! A pessoa mais retardada escolar! A pessoa mais retardada escolar! O que é o modelo indígena? Olha, o marido está na frente. Está vendo aqui? O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? o o o o o O que é que você vê sobre isso? 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 NINGUEEEE! NINGUEEEE! É... Eu amo o Daniel! Querido, velho! Pegou até um olho! Eu amo o Daniel! Troca, troca! Fora! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Calma! E olha a massa que ele senta! Toda quebrada! Dá um close no garoto! Com certeza! Eu amo ela! Talvez mil! Beijinhos! 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 Olhe! Que que que... Quero esse tempo! Olha! Vou ligar o Daniel! Que a prova... Não! Demorou, cê viu? Tê ouviu? Ela tá assim... Gatinho, gatinho! A gente filmou! E por outro por que? Ela não está namorando? Nunca não! Não está namorando não, então, não é alguém? Eu não estou animando. Eu não estou animando. Você se desesperado, eu estou animando. Eu estou animando! Eu estou animando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL